Eni, primeiramente, bom dia. Oi, Binimbal, bom dia a você, os ouvintes. É uma alegria, um prazer, nesta manhã, estar conversando aí com você e todos os ouvintes. Exato, Eni. Agora a gente fez essa solicitação aqui para que você pudesse falar aqui com a nossa reportagem, porque tem um evento todo especial que a Prefeitura está oferecendo aí para a comunidade, com shows, que é também a festa do Espeto no Bambu, que é algo tradicional para o município de Rio Bom. E o Eni, é claro que não poderia também deixar de proporcionar esse momento especial para a comunidade, né? É verdade, Binimbal, é uma alegria muito grande a gente poder estar à frente da Prefeitura e dizer que, se Deus quiser, pela misericórdia de Deus, nós vamos estar realizando essa festa que está parada já há dois anos e a gente está reativando isso aí, que é algo, da minha parte, eu fico muito feliz de poder realizar essas festividades que estão paradas. Agora, em abril, dia 28, 29 e 30, convidando você, Binimbal, e todos os ouvintes, toda a região do Vale do Ivaí, e todo mundo, né? Porque hoje, através da internet, a rádio abrange todas as partes da face da terra. convidando você, sua família, e todas as famílias, é uma festa bastante que a gente fica satisfeito de realizar e é uma festa familiar que vai trazer alegria, vai trazer esse convívio gostoso com todas as famílias. Moraine, nós estamos num momento de dificuldade, num momento aí que a gente precisa de fomentar investimentos, gerar empregos, e a festa, ela é tradicional, ela atrai pessoas, ela atrai a movimentação, movimenta as entidades, a cidade se movimenta porque o rapaz, a moça, vai na loja comprar uma roupa, o pessoal vai lá participar do evento, consome lá os produtos, então é uma forma também de fomentar a economia do município, né? É verdade, tudo muito bem, a gente sabe que o nosso comércio, a nossa cidade, é um povo bom, é um povo maravilhoso, e juntando com esse povo nossos vizinhos aqui também, Apacarana, Califórnia, Borrazobos, Faxinal, enfim, todo esse povo aqui do Vale do Ivaí é muito bem-vindo nessa festividade, em qualquer época também, fora da festividade nossa aqui da cidade, a gente tem esse prazer, essa alegria, de poder recepcionar e receber todas as pessoas aqui, e convidar o melhor churrasco da região, não vou dizer que é melhor aí do Borrazobos, e de outras partes, porque tem churrasqueiro bom aí nessa região, mas o nosso aqui não perde pra ninguém, é muito boa a carne, a recepção, vamos estar aqui, braços abertos, para atendê-los a todos, e com certeza vai ser uma grande festa, e vai nos alegrar toda a nossa região. Eu percebi aí que tem shows nacionais, Bandeirança, Mariana e Matheus, e esses shows serão gratuitos para quem for aí, né? Muito bem, Brimbauro, é muito bem pisado, no dia, na sexta-feira, na abertura, no sábado, no domingo, vai ter a festividade, e é tudo gratuito, ninguém vai pagar nada, é tudo patrocinado aqui, por doações, pela prefeitura, enfim, vai ser uma festividade que as pessoas podem vir, e prestigiar os artistas, e no domingo, a gente sabe que, no decorrer do dia, na hora do almoço, ali vai ter roda de viola, duplas, enfim, vai ser aquela festividade gostosa, ao vivo e a coisa. A gente sabe que as entidades, elas cuidam das barracas, tem todo um envolvimento aí, dessas entidades, e elas também ficam com o benefício do lucro, porque elas também necessitam dessa ajuda, né? Verdade, Brimbauro. Essa é a melhor coisa da festa, porque a gente está promovendo a renda da festividade, para provopar, para assistência social, também para a PAI, enfim, tudo, a renda vai ser destinada, e vai ser beneficiada essas áreas tão importantes do nosso município, que depende também desses recursos. Repete a data para a gente aí, é no final do mês, né? Isso, dia 28, 29 e 30 de abril, se Deus quiser, vamos estar aqui promovendo essa festividade, e você, sua família, toda a rádio aí, os ouvintes, eles estão convidados, e vai ser um prazer recebê-los aqui no nosso município de Rio Bom. Reni, uma outra informação, eu tenho acompanhado aí já os primeiros passos da sua administração, você tem três meses de governo no município de Rio Bom, e a gente vê essa sua boa intenção de acertar, de fazer as coisas da forma correta, bastante transparente, é claro que você tem que implementar mudanças, o seu jeito de administrar, mas a variação que você faz esses três meses é positiva, né, Enes? Bom, Benimbau e ouvintes, eu quero dizer que a gente assumiu a prefeitura aqui a partir de janeiro, não teve transição, e a gente pegou aqui o nosso maquinário bastante sucateado, só para você ter uma ideia, Benimbau, só de pneu para os caminhões ficou em 53 mil reais. Sim, sim. Caminhão sem motor, caminhão sem câmbio, enfim, estava difícil de começar, mas, graças a Deus, através das nossas atitudes, através das nossas ações, já restabeleceu, já estivemos aqui num período de safra, pegamos agora em plena safra, atendendo todos os nossos agricultores, não ficou ninguém sem atender, e as nossas estradas estamos recuperando, na questão da saúde, contratamos mais um médico, compramos agora em janeiro 30 mil reais de remédio, enfim, estamos aí acelerando, acelerando forte para que a nossa população seja o melhor e maior beneficiado de todas as nossas ações, estou aqui firme e forte, se Deus quiser, fazendo um trabalho realmente que o povo venha a ser o maior contemplado. Há dias atrás eu falava aí com o seu secretário de saúde, e ele falou de várias ações realmente, até nessa questão aí de aumentar consultas especializadas, exames, então o trabalho, campanhas que vão sendo realizadas, é claro que não tem como implementar tudo isso no início do mandato, mas são metas que a prefeitura quer atingir para melhorar a prestação de serviços na área de saúde, porque a população necessita, não é, É verdade, Berimbau, eu agradeço muito a Deus e a população que nos acolheu, no sentido, por exemplo, o ano passado, nós tivemos aqui uma epidemia de dengue, e pela misericórdia de Deus, e a ajuda do povo aqui, nós pegamos a cidade bastante com mato, bastante suja, e bastante chuvoso, o mês de janeiro foi um mês muito chuvoso, e graças a Deus não tivemos um caso de dengue aqui no município, mas isso eu devo aos nossos funcionários, isso eu devo à população, que cooperou, que ajudou, fizemos várias arrastões, de coleta, de reciclagem, e tudo mais, e não estamos com a guaira abaixada, estamos trabalhando para que, se Deus quiser, a gente faça cada dia melhor, essas ações, para que o nosso povo possa ter saúde, de saúde saudável, saúde boa, e na questão de remédio, medicação, doutor e tudo mais, a gente está aí fazendo o possível, para melhor atender a cada um dos nossos moradores aqui do Rio Bão. Só uma última informação aqui, Eni, o que a gente tem observado também, é que em Brasília, e em Curitiba, o Eni tem encontrado as portas abertas, para reivindicar recursos, já assegurou recursos para o município de Rio Bão, você tem também os seus parlamentares, os seus deputados, que representam o Rio Bão, e eles têm feito o papel deles também, né? Verdade, eu quero agradecer aqui, já de antemão, o nosso deputado federal, Sérgio Souza, que é um deputado que tem olhado com muito carinho o nosso município, e ele já destinou para nós agora, 300 mil reais para construção de barracão, quero agradecer também ao senador Requião, que nos mandou 197 mil para agricultura, o nosso senador Albro Dias, de uma emenda parlamentar, que vai ser concluída, já está em fase de licitação, na rua Mato Grosso, com a rua Papa João XXIII, 316 mil reais de uma emenda, e estamos aí, o nosso deputado Tiago Amaral, que é o mando político aqui do Rio Bão, nos conseguiu 300 mil reais para calçadas, do nosso município, a conclusão da negociação de dois alquiles de terra, da chaca da igreja, que estava parado, que o ex-prefeito passado já tinha feito duas vezes, a documentação, falando para o povo, que podia fazer a descrição isso, até acho que, não sei se foi avisado aí, mas não tinha concluído nada, agora graças a Deus, a gente concluiu, pegou com falta de certidão, por causa de precatório atrasado, que não foi pago, e graças a Deus, hoje é uma realidade, viu, Birimbau, hoje eu posso falar no rádio abertamente, que isso é uma realidade, e se Deus quiser, logo agora, a seguir a gente vai poder contemplar 150 casas, para as pessoas que necessitam e precisam dessas casas, enfim, estamos aqui trabalhando, tem outras grandes ações, como por exemplo, a estrada do Santo Antônio do Pomital, que liga Rio Bão ao distrito de Santo Antônio, o único distrito, uma estrada precária, que graças a Deus, nós conseguimos com o DR, o frisado, e hoje está concluído ali, e estamos trabalhando para cada vez mais, fazer coisas boas e importantes para o nosso povo, de locomoção, e você sabe que na cidade, se nós tem hospital, nós tem escola, nós tem várias coisas, que nós podemos oferecer, mas se as pessoas não tem essa locomoção, não tem entrada boa, de qualidade, fica difícil para que eles possam ter acesso, e é uma das coisas que a gente está aí, se Deus quiser, batendo firme, para que as pessoas possam ter o ir e vir, de uma boa qualidade. Henrique, queria agradecer mais uma vez aqui a sua participação, dizer que, quando você quiser fazer um balanço geral dessas ações, das obras, das conquistas, daquilo que o município já vai assegurando, a gente está aqui à disposição, obrigado aí pelo convite da festa, só que antes de encerrar, eu deixo à disposição aqui, se você tiver mais alguma observação, pode ficar à disposição. Eu quero só agradecer a você pelo espaço aberto aí, o pessoal da rádio, e todos os ouvintes que estão ouvindo, e dizer que estamos aqui no Rio Bão, empenhados, de fazer o melhor para o nosso povo, e a gente é pessoa simples, pessoa que o povo confiou essa responsabilidade, e estamos aí, determinados a fazer o melhor para o nosso povo, e fazer aquilo que realmente vem desenvolver o nosso município, e dizer para o povo do Rio Bão, e estou à disposição aqui para qualquer coisa, a gente fica com as portas do gabinete aberto, na rua, onde que for, atendendo as pessoas, para melhor servir, e fazer aquilo que realmente eu fui eleito, que é de desenvolver o nosso município. Deus abençoe, Bilimbal, obrigado a todos os ouvintes, e obrigado pela oportunidade, que a tua rádio é uma rádio, bastante ouvida em toda a região. Muito obrigado, Bilimbal, bom dia para você. Bom dia, muito obrigado. Está aí a participação aqui com a gente do prefeito N, do município de Rio Bão, um homem simples, um cidadão bastante humilde, mas que fez, tem um trabalho prestado ali pelo município de Rio Bão, e recebeu da população de Rio Bão, a confiança para comandar ali os rumos do município de Rio Bão, e vai fazendo o seu trabalho, viajando, indo para Curitiba, para Brasília, segurando recursos, atendendo também a comunidade na prefeitura de Rio Bão, agora a festa do município é que volta a ser realizada, algo que é tradicional, que ajuda, que fomenta a economia, que divulga o município de Rio Bão, então são ações positivas do prefeito N, nesse início de mandato, que a gente vai acompanhando e trazendo sempre aqui informações. É sempre uma honra falar aqui com o prefeito, é sempre uma honra também saber que nós somos bem ouvidos ali no município de Rio Bão.